O Rafa, só um, quando a gente, você falou lá no comecinho em relação aos próximos passos, né, acho que a gente vai começar a falar, segundo semestre, foco total na reforma tributária, e eu não queria entrar tanto no debate político, porque tem muita gente falando assim, ah, o governo venceu, o Lira venceu, enfim, mas eu queria entender, em termos da votação que nós tivemos ontem, o quanto que a gente, isso se traduz em conforto ou probabilidade de ocorrer uma reforma tributária nesse segundo semestre, né, lembrando que tivemos ali, talvez, o governo relativamente bem organizado, enfim, a votação acho que foi dentro do esperar, tivemos, não tivemos exceções ali dentro dos extremos, né, enfim, como se se traduz ou pode se traduzir em probabilidade por uma possível aprovação da reforma tributária agora no segundo semestre? É, acho que vai lembrar que a aprovação contou até com um certo apoio da oposição, né, porque o arcabouço, ele foi mais restrito do que o governo queria, então, eu acho que não reflete a base de apoio do governo, até porque tinha uma parte do apoio do governo que votou contra, né, porque queria um arcabouço mais flexível, mais frouxo, então, só para lembrar que o arcabouço, como ele restringiu mais, ele contou com essa votação, olha, esse arcabouço, ele não vai permitir o governo a fazer o que ele quer com o orçamento no próximo ano, então, a base foi um pouco mais ampla. Eu acho que para a reforma tributária, a gente tem outros problemas, principalmente nos estados, né, começa a se desenhar no Congresso uma visão de que o IVA atual seja o mais provável, a maior chance de passar, porque você aprova primeiramente o IVA federal, que era a ideia original ali até do governo anterior, do Guedes, que era a CBS, e depois você vem num segundo momento com o IVA estadual, que é onde a gente tem hoje uma definição maior e a falta de apoio, né, como você não tem uma clareza dessa operação de consolidação de ICMS e ISS e o fundo de compensação aí para os estados, eu acho que essa discussão é mais demorada e ela pode ficar para um segundo momento, então, a gente tem visto essa discussão que o IVA atual talvez tenha uma chance maior de aprovação, mas a gente ainda não tem um apoio irrestrito à reforma, acho que a reforma, ela é muito bem vista de maneira geral, mas quem paga a conta no curto prazo, tá, vai brigar contra, né, eu acho que é importante lembrar, se a gente fala aí de um IVA de 25%, um IVA consolidado, você tem setores hoje que paga três, quatro, de tributo sobre a receita, esse setor pagar 25% pode se preparar que a gente vai ter bastante restrição, então, eu não acho que vai ser uma tarefa fácil, além dessa discussão também, quem vai perder arrecadação, quem vai ganhar arrecadação, eu acho que essa é uma discussão um pouco mais complexa, mas, de fato, a reforma tributária, ela tem grandes chances de aprovação esse ano, acho que nos meus 20 anos que eu discuto reforma tributária, eu nunca vi uma oportunidade tão boa para que a gente consiga, de fato, avançar, e acho que, sem dúvida, o ganho de produtividade que a gente pode ter no Brasil nos próximos anos é enorme, essa, sim, é uma reforma que seria uma bala de prata, não é à toa que alguns economistas aí já compararam com o plano real, e eu acho que, realmente, essa é uma reforma que pode trazer benefícios, que hoje a gente ainda não consegue mensurar, mas, no curto prazo, a gente tem muitas restrições ali.